Vocês estão esperando aqui na frente, na frente, mano. Ó, a live já tá tourando aqui, ó. Tourando aqui, ó. Estamos online? Estamos online. Duplo online agora. Agora estamos duplamente online. Nosso carro da hora, velho. Nosso carro da hora, velho. Apenas entrou online aqui. Podemos ir? Vamos que vamos. Vamos lá. Só que aqui a miniatura... Ela é louca, tá com a miniatura do Paladins. Paladins. Que merda é essa? Vou deixar essa minha, deixa essa minha. Vou deixar essa minha, enquanto isso, enquanto isso. Que carro que vocês vão? Caralho, meu novo da caixa do BR. Caralho, tem que jogar um pouquinho do unit for speed hoje, mano. Eu não joguei um unit for speed, foi mal cota, velho. Boa. É o poder, hein. Aqui, eu tô a desenho miniatura. Ai, que momento, cara. Que felicidade. Ó, já tem gente batendo kill em mim. Ó, já tem gente batendo kill em mim. Sim. Quase. Eu tenho que... Eu tenho que... Ele tá me saindo assim, velho. Ai. Vamos por ele, filho. Sai daí. Sai daí, velho. Sai daí. Ah, tchau, filho. Ó, bate. Na porta, eu peguei o carro errado. Gente, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Eu peguei, mano. Eu e você não peguei. Eu e você não peguei. O que que deu ali? Ah, tava de brincadeira com ele. Deu merda, deu merda, deu merda. Nossa, esse negócio azul aqui é um inferno, velho. Eu tô sozinho, velho. Ah, a escola pegou o caminho errado. Como que eu tô em primeiro, se eu tava lá em... Ih, rapaz, entendi mais nada, hein, mano. Eu tô bêbado já? É que todo mundo pegou o caminho errado. Tô, 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 tô. Tá vendo? Já dizia aquela história. Os primeiros serão os primeiros que comem o prato mais quente. A vigância não quer plena. Nossa, nossa. A palma e come. Naquele momento que você vem em primeiro, em primeiro, e aí você não pega. E aí você não pega. Nossa, passei passando. Falei ele, não vi. Para lá, caralho. Ai, ai. Alô, o Flash? Opa, Nese. Que carro fresco, meu. Que carro fresco, meu. Que carro fresco, meu. Agora eu travei na perna. O Flash? Que carro fresco, meu. Nós estamos correndo na chuva. É o analógico ao direito. Os dois vão fazendo live, então tá alto. Ah, meu. Ah, meu. Que inferno, meu. Agora eu vou levar ele Eu já encalei Não gostei Não gostei Não sei que merda Não, pega aí Beleza, voltei Pega, pega Pega o headset Só tô fazendo Só tô fazendo Cabral chapou todo Ixi, mano Daqui a pouco é eu então Tô descatuado Catuabinha É, acata uma via pra ir brigar Só que não é a de açaí não Que a de açaí não cresce Ó Nesse loop aqui eu vou fazer o triple bye bye bird Quer viu Eu fiz o triple e sai na água 3 vezes seguida Não dá Não dá Não dá Eu vou colocar o design do meu carro de Homem-Aranha Porque ele só fica aqui ó Ele não sai daqui ó Tá que nem o Herbie Não dá Não dá Eu vou mudar o nome dela aí Eu vou mudar o nome dela aí Eu vou mudar o nome dela aí Como fazer merda contra a Iná Ó, fazendo a curva cortando também, velho, ó. Coloca na naranja, velho, beijinho, ó. Gente, deixa eu ver dentro da risada, eu tô fazendo merda aqui. Espera com isso, espera com isso. Tem três maiúsculas aí, ó. Acho que isso é estratégia. Acho que isso é estratégia. Nossa, rapaz, quem foi que pulou foi por baixo ali, velho. Thiago Shark. Shark, Shark. Ops, é Stark, eu acho. Eu sou o único que consegue pular o negócio de um barro e conseguir bater na pista. Porra, borracha, carai, mano. Porra, borracha, carai. Porra, borracha, carai. Não vai ser a... Não vai ser a... O Pekka tem uma ali que foi na maldade, mano. Mas eu te jogou com uma fona, velho. Porra, borracha. Porra, borracha. Rapaz, tá na primeira volta ainda. Que porra difícil essa aqui, doido. Nossa, na volta, eu tô batendo demais. 50 gramas, viu? É, eu até preferi a neve, hein. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Ah, tá sendo a minha primeira vez também. Então é o inferno. Então é o inferno. Essa é a minha primeira vez aqui, tá sendo o inferno. Começa a ser com os piores. Eu não... Eu não sabia que ia ser assim. Nossa, eu trocar a filha do meu corpo. Ê, borracha. Eu vi erro. Ai, ai. Ai. Mano, na boa aí. As botas tá aí? Ah, né? Duas botas ainda. Porra. Não acaba mais não, vai não. A cataba vai esquentar. Não tem nenhuma reta aqui pra mim, só acelerando só. Não tem nenhuma reta, não tem. Curva, 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 curva. É. Só tem piruetas. Eu tô ficando tonta, eu vou vomitada. Puxo piruloso. Puxo piruloso. Puxo piruloso. Caralho. Ah, caí dentro da água, manada, hein? Ah, essa água foda dessa água aí só tem um problema. É muito molhada. Muito, muito mesmo. Ih, eu nem tá lá. Eu nem tô lá. É que perda, eu dei que a água do carro é contra você, né? Ai, que por que tá o primeiro? O primeiro tá lá embaixo. Tô correndo, 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 correndo e tô chegando ninguém aí. Ô, velho, onde é que eu tô caindo dentro da água e esse carro tá querendo tomar banho? Só pode. Gente, eu tô aqui dentro do negócio do mar. Daqui a pouco o meu carro e fode, ó. Thiago Shark passou de mim e cai de mão na água. Cadê o Thiago Shark? Cadê o Thiago Shark? É, se a gente tivesse tido caindo o K-Block não ia ser assim não. Ai, gente. A gente caiu sozinho, ó. Caiu sozinho, velho. Falei, meu carro não tá até a velocidade pra ir pro outro lado. Ô, quanto que ele ganha aqui? É 500 mil cada volta? Vamos. Uma pista de plástico, né, cara? A segunda volta agora mano, cê é louco, cê é louco. Agora foi, agora foi. Que pista do demônio que é essa mano? Cê é louco. Não, sério mano, olha o tamanho disso aqui, o carro tá doido que querendo nadar aqui mesmo. Querendo o quê? Nadar, o carro tá doido aqui, toda hora que tá dentro da... É que quer um Hot Wheels com Max Steel, é tudo... Wheels. Olha, olha, a TV tinha que me acompanhar no pescoço aqui, que eu tô com o pescoço lá no chão já, ó, 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 virando. Eu tenho que virar a TV de cabeça pra baixo, mano. Ah lá mano? Nem como não. E os freios desses carros aqui, não adianta nada colocar uns freios da hora, porque o carro não freia, velho. Meio gatilho aqui, só que tô apertando, só pra ir reduzir, não dá não, o carro vai derrapando. Tô colocando as marchas lá na sexta marcha lá e acelerando só. Tiago, manda um salve pra quem tá assistindo a live. Sim senhora, boa noite, boa tarde galera. Um salve pra todos vocês aí, que você tá assistindo a live. Você não conhece. Vou mandar um terrorista dentro da sua casa agora, e vou mandar amarrar uma C4 debaixo do seu carro. É só o que eu te desejo. Tu gostou? Opa. Os inscritos aumentam. 10 mil a mais. 10 mil a mais. Vou mandar um salve pra live da sua. Os camaradas um abraço. Pra os meninas o WhatsApp tá rolando, 190 liga liga. Opa, tem no cliente de PH. Esse é o trago daiência aqui. É só o tempo podem entrar. Apenas é pra quem tá assistindo. Opa, que a gente, termina logo essa corrida por favor? Opa, olha. Opa. Opa, otanar o rosto. Opa, tem no cliente de mim. Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, e não tô aqui. Eu tô aqui, e eu tô aqui, eu tô aqui na minha avó ainda. Pras pessoas que estão assistindo aí galera, não se esqueçam de dar aquele agulho da galera, um joinha joinha se inscrever no meu canal meu canal hoje a gente tá chique hoje nós temos duas lives aqui aqui o beca também tá transmitindo no canal dele um beijo especial ele fala pra ser ao dar um like compartilhar e tudo mais como é que é explica pra gente como é que funciona lembrava todos vocês aí no final do mês concorrendo iphone 7 não se esqueça de compartilhar com os amigos as ideias o iphone tá aqui lacradinho vermelho red foi lá pagar na pegar na hora com certeza tá tudo aqui certinho tá doendo aí 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 e aí rapaziada e aí e aí bom oi tá beleza beleza e rapaziada tudo bem boa tarde e aí tá com outro ponto eu tô fazendo tô fazendo uma coisa aqui viu mano é bom eu vou tomando em ter né agora que eu tô pegando a manhã do jogo eu também não vamos começar a ver como eu tenho que comprar um submarino que não vamos começar eu tô eu tô eu tô pra galera que tá assistindo aí não se esqueça de dar aquele like acabei de ganhar uma roleta e tá porra não vou mais que não vou mais clicar ó gente tem sete pessoas assistindo só eu dei o like poxa já volto viu o cara saiu corre pista normal pelo amor de deus hot ones o bagulho é louco isso aqui é só para carro de miniatura meu Deus do céu vão na situação normal fazer bolinhas normal mesmo que eu não tenho a dessa da o que a gente tá assistindo a live Nossa, que silêncio. Eu tô. Dá uma olhada, vê se o meu áudio tá saindo bom lá, pelo menos que eu for. Deixa eu ver. Mas agora, o áudio de agora, se tá saindo alguma coisa. Sim, tô vendo aqui. Beca. Oi? Tá tudo bem aí? Seu áudio tá saindo bom. Seu áudio tá saindo bom. Tá acontecendo com o bebe, tá quietão, hein? Tá acontecendo, Beca? Posso não ser... Ah, tô concentrado aí. Tá quieto aí? É? Ah, tô concentrado aí. Tá concentrado? É. Ao vivo! Opa! Ô! Já vai começar o outro, cara? Aí nós vamos regaçar tudo. Mas eu vou pegar outro carro. Não, não. Tá, amor de Deus. Você tem que ver... Ó, tá sem áudio. Ele é da puta, velho. Tá sem áudio o quê? Caralho. Ah, pelo menos consegui vender. Caralho. Você tá me escutando, Beca? Oi. O que que tá sem áudio? Olha, já vou comprar outros carrinhos aqui. Eu vou baixar um pouco o áudio pra não ficar, sei lá, bugando. Tá bom, só. O que é isso aí na sua oficina, Thay? O que é isso? Eu acho que eu vou com a Huracan agora, hein? Apareceu. Ah, deixa ser carro do celeiro. Deixa eu só diminuir a volta aqui do jogo. Pô, alguém quer comprar um... Um Lexus LFA? Du, a Thay já tá cheio dos carros, hein, Thay? Tá porra, viu? Beca, você vai começar aí ou vai esperar o Thiago? Ô, gente, espere eu também, que eu só vou revidificar o carro aqui pra minha garagem. Tá ligado? Tá ligado, meu irmão. Ô, Thay, você já pegou o Forza Hub? Os prêmios do Forza Hub? Não. Mas você sabe o que que é, né? Forza Hub. Ô, Beca, você vai começar aí ou vai esperar o Thiago? E o Coveidine também, o Coveidine que é... Oi? Já? Não sei como é que faz... Nem sei que coisa... Mas você é o líder. Vou chamar um aqui, ó. Vou chamar aqui, vou chamar aqui. Agora é aquele aí. Ó, tô entrando a sessão aí. Deixa eu dar aí, Johan. Não sei se eu ligar alguém. Ô, tem que convidar a Johan. Você está na Hot Wheels ainda? Sim. Hein? Sim. E agora? Ah. Bixi, coça. Gente, eu vou sair dessa Hot Wheels depois, né? Vai poder jogar comigo, normal. Merda. Oi, Luiz. Eu não tô no computador. Eu tô no Xbox One. Caralho. Que isso, velho? Um salve pro Luiz aí, galera. Manda um salve pro Luiz aí, por favor. Salve, Luiz. Salve. Salve, Luiz. O PT check, aladrão. Salve, Luiz. Salve. Caralho, mano. Vai ficar doido agora. Oi, Eli. Você não tá com o Hot Wheels, não, Eli? Oi. Caralho. Deu certo de comprar ele, o Hot Wheels? Salve, H. Tô te estupendo, não, Thay. Não. Que pena, mas eu vi você com uma... Com uma conquista aí do Hot Wheels, só se eu vi errado. Não, eu tenho Hot Wheels. Então, porque você não entrou aqui, doido. Não, porque eu tô tentando abrir umas armas da hora aqui, no Battlefield, mano. Eu tô com Battlefield aqui. Qual era o Field? O 4. O 4 é da hora demais, mano. Só que eu vou fazer mais. Até os amigos... Acabar o... Fala. Ah, que carro ruim. Só tem carro ruim. Acabar o bago e do... Vai, mano. Esqueci. Fala. Ok, isso, pega. Fala, tá indo aí. porra mas eu nem tinha saído ainda mano e voltou meu carro o que é que é que é que é que é que é? Vamos lá, mochilados. E cara comentou que esse carro tá com nada o cara eu vou te falar que ele ele tá original então por isso tá essa bosta ó ele não manda ele não manda quando eu era criança emendava para cá vai lá na farinha quebrar o que é o que eu hein ladrão cuidado em ainda bem que ganhou esse carrinho Cadê a vincinata ai? VILA DA PUNTA Como que é ladrão? Puta que pariu velho Esse Hot Wheels aqui tá me deixando nervoso já mano meus carros tudo tem mais curva do que tudo e o carro não vira mano Olha ó tô na parede de novo na água Vou perder a paciência eu tô vendo que a minha pressão tá aumentando Ai eu tô feita caralho Nossa Gente que que eu pulo no carro? Tá vendo aquele negócio que você pula no carro? Eu sempre pulo aqui no motor do lado Do litro? É! Nossa Olha nóis Olha nóis Tô nóis Tô nóis tu pai Acho que eu sou ruim de ir Eu sou ruim de ir Eu sou ruim de ir Não Até agora foi só aquele cara lá O A camisa pro carro tá com nada Tá mesmo não Tá triste Mas eu tô chegando Puta que pariu Sete pessoas assistindo só tem o meu like aqui Ou tá errado pra mim Pois é A galera tá assistindo Não tá comentando nada Não tá assistindo de frente E cadê o like? Vou deixar o like O like aí é Fortaleza Dá o like aí pessoal Dá o like aí ladrão Mete o dedo aí caralho É rapidão aí Ih meteu o dedo É 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 meteu o dedo Será que eu vou ter que chamar o papatopa? É aquele dedinho bem acima 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 Porra mano Lá com o meu aí Eu tô com o EDC mano É MC lá no meu dedinho Foi igualzinho a voz 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 É louco Versão brasileira Over to Richard Justin Chega aí ele fala Open Oi vai Open Vai Open Eu sou meio INC aí Telefone aqui de casa ele nunca toca Quando toca é só quando eu tô jogando mano Dá muita raiva Espera aí Vai tomar no cu Tô jogando Alô 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 Ai gente morra viu Agora ele tá boladão né Ah mano Só vai falar assim Vai tomar no cu véi Deixa eu jogar Porra É os caras vai calar De piano tá ligado Ai Ei treina essa porra Filha de uma puta de jogo do caralho Inferno Olha quando cê sair da rotina Cê me avisa aí que eu vou fazer o bagulho com cê Ah Vai coriço Eita porra Nossa Thay cê ganhou um lance Que nininho Esse carro aqui é horrível Essa merda Ô Thay Vão bora Vão bora Que é pra cá Não é pra ai não Que que a gente vai fazer agora? Vou brincar de pega 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 Ai ai Eu vou pegar minha Insanha Meu Ah Porra Ele é mediante Lô Esses caras tão muito nervoso Ai ai Tão nervoso Tão nervoso Tão nervoso Tão a celebração de combo já Ela tá com mal não Ela tá com mal não Ela tá com mal Gente chama aí alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa pessoal Vamos todo mundo sem nada Vamos Golias no modo Do mapa normal Porque eu não tenho hot Golias Vamos jogar normal Golias não Golias não Vamos fazer os ralias lá Thay Ralei que vai Ralei que vai Iiii Vamos fazer os ralias lá de novo No mapa normal Vamos Vou Tô criando aqui e chamo vocês Tá Que que vocês vão fazer Golias? Golias você aprendeu a fazer Que é era? Nos caras de delicitão Eu vou fazer as golias eu também não quero Eu quero fazer ralias Golias vai Tô criando a pessoal aqui Ralei que vai Ralei que vai Ralei que vai Ralei que vai Que é um zinho Você ganha Eu nem sei como que eu ganhei Nem sei Ah você sabe Sabe que eu cheguei agora Vez Os caras saíram pra hotmine Mano Ralei Caralho Maravilha Vocês estão a gente Dando meu cabelo de Oi eu vou falar você pode ver aqui todo mundo mandou salve salve meu rei mas ninguém falou o nome dele porque ninguém entendeu mas aí ó salve é tudo nosso meu rei salvado tudo dois aí tamo junto misturado mas é nós tá aí pai só na minha conta olha só que pegar uma pista da hora velho ou você quer fazer um infectado uma coisa que eu não faço há muito tempo já tá não nada de infectar todo mundo aqui é saudável larga disso a gente quer que 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 a gente está o time de muito bom avô então um rai que tem da hora que o perto o posto aí caralho tem povo a nenhuma aqui o quanto na hora de cerca ovo pegar um é 5 E aí Só pra ir pra... pro jogo normal demora muito... Ô, quem tava cantando MCLan aí, ó? Cantando MCLan pro Luiz, velho Ô Luiz, é... É igualzinho MCLan, Luiz? Fala sério, mano MCLan, que é a mente, ladrão? Ô mano, ficou igualzinho, tava achando até MCLan, tava aqui, mano Eu acho que a voz do MCLan é muito esquisita É, alguém que não passa com o seu aí, Rebeca, alguém... É, eu só sei Parece que ele tá falando a motão, não é, parece? Ai, que nem um beijo seu, né? Agora o cara não sai do canal mais, agora pronto Pode ser onde? É o banqueiro que é o MCLan Beijo do nó, é Leandro É o banqueiro que é o MCLan Beijo do nó É o MC, é o MCLan Não, é ele... Ô mano, aqui, vê se não é verdade, se vocês fará bem pra pensar O MCLan tá cantando, não parece que ele tá cantando e arrotando junto? Não Não Ele parece demais Ele parece um mudo que voltou a falar, entendeu? Vai pro piscinão de Ramos, Xanaína Ô Xanaína É Ai que bo... Tá cantando aí, Beca Abre desse Ô Thay, qual que é o canal? Tô meto entrando aí, Beca Eu vou mandar pra você, não sei Tô meto entrando pro Beca Meu querido Beca Meu querido Bejovski Provavelmente não entrar depois de uns 4 convites também, porra Decovski Chupitovski Chupitovski Oi Chuliana Oxa, Naína Fica pro cara virilão Nada a ver Doido Uai Tinha dado ruim, eu desconectei Do lado, hein O Beca O Beca também tá lindo naquela foto ali Bessão de... Opa Como é o Beca? Eu vou trocar minha porta, vou colocar da Catuaba Aí o meu vai falar um monte Trocou nossa porta pra colocar cachaça? Não, não foi isso que você está pensando Então eu vou colocar do velho barreiro então É, também agita aí O nome do Canadá Ela já tá insipta aqui Ahhhh Vixe, será que o Beca caiu? Caiu Baixou o Beca Lascou o Beca O Beca é muito mais bonito Tá, conversa direito também Pronto, difícil né? Conversar direito Nossa, traseira de Fiesta, mano Manda o rolê com ele Eu acho que o Foddy Pills é mais bonito que esse... Foddy Falcon Claro, tem que estar presente em todas essas lives né? Tem que estar presente em todas essas lives né? Tem que estar presente em todas essas lives né? Tem que estar presente em todas essas lives né? Onde é? Olha aí Você tá down, down, down Nida que se habitou Tá down, down, down Tá down, down Dão nesse pude fazer uma serenada Tô colando aí com o meu Ford Fusion Tô pegando as primeiras apeladas Tá, tudo apaixona Pô, isso aí que tá emitendo a minha filha Caralho, já bateu um porra Pô, vocês estão na Hot Wheels ainda? Não! Ah tá, já saiu Ah, agora vem Muito bem, barraldidos que eu não tenho Eu tô lembrando agora, vou ver se vou comprar 900 em Fire Geralmente os caras colocam por um milhão Tá ali no biquíni, tô testando meu carro aqui, sabe? Meu Ford Fusion Cês tá jogando normal Ó meu Ford Fusion Ó Corta macho, tá fazendo o drift Deus te chamar Quem tá sendo aqui é o L O Becker tá ligado Super novo É o Blue Vou pegar o meu, peraí O quê? Ah, sei lá quem tá falando Que bonitinho, carro do Becker É eu, ladrão, aí ó Falco Elias é esse P, ladrão, é todo nosso aí Ah, é o Falco Vai relaxar o bode O importante é o que importa sempre, hein Deu Deu A terra é traseira ali Deu De Fiesta, mano É, meu sedan Ô, vou deixar o O Lancer evolucionado aqui na Vai dar, vai dar, vai dar 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 Vai dar Vai dar, vai dar Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma, calma Pode trocar a cueca Ô, mano do céu Dá pra botar até um outro carro ainda Tá mais burrado ali Calma, calma Esse cabelinho tá mais burrado que eu Calma, calma Calma, calma PH a e é lindo é cheio de corona é cheio de corona porra, to me empurrando por meio da água aqui, oh porra PH sal da água e estraga o carro piada, to é tu ideia imaginei a terra não a gente mandou um salve pra Cisca, cê está assistindo oi oi salve ai irmão é daqui de casa caralho viado mano do céu ele coloca na missa poxa é que eu hei o porno da tom começa em 12 horas vai tá saindo mas tinha bugado a live ah ta pronto pera que não da pra rebaixar esse carro é que mano do cu ou da acho que da, ah da sim qual carro? o pau e eu não rebaixo é, eu rebaixo tudo até peru e da tá já vou caralho vei deu umas convosa muito foda na rebaixada olha meu pai ta pedindo que não da salve dele oi muito bem meu pai pediu que não da salve dele um salve pro pai oi 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 o mistério de verdade ou outro porque o genério que ele é mais da hora do que eu de verdade por isso que eu tô falando já 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 eu já joguei com ele eu era da equipe dele desde 2008 e da época que nós jogava grid grid 1 grid 2 o horizon 12 esse os força tudo porque ele é muito folgado porque depois ele acho que o canal subiu para a cabeça dele ele ficou muito folgado como desumilde é da mesma equipe equipe que ele dá o fr lá no força 5 da hora aqui do grupo bom que eu tô falando o genérico é mais da hora do que eu de verdade os 30 minutos que eu joguei com o histórico genérico aí eu gostei mais dele do que o do outro maluco oi voltei eu era para destruir os caras vai é 27 Eu mando um salve pro Vicente galera, eu mando um salve pro Vicente Salve! Salve, salve! Eu não saio fora da água! Pera aí Me encosta na minha Ferrari não, que o bagulho é caro Me encosta no meu Falcon, que nem que é foda Me encosta em mim não, doidão Oxi Me encosta no meu Falcon não, porque é caro aqui no Brasil Ah, só no Brasil Não, aqui isso aí é igual o Meg É igual o FF Isso nem foda não é Deixar um salve A gente vai ficar de tromba tromba ou a gente vai iniciar alguma coisa? É, eu não tô entendendo, cadê o Vicente? Tá bom, o Vicente, o Vicente Vem cá, o Vicente Ô Taia, cadê o Stereo? Eu não sei, gente Vai atrás dele Ele tem aí a imagem dele Vai lá e pergunta pra ele se eu sei Fuuu E eu tenho de dormir sem esse Pai, eu gostei do seu carrinho, Taia Eu também, eu não sei Eu tô querendo um setup dele, é o que você tá querendo? Vem cá Taia, vamos nadar Hum? Ahhhh Ahhhh Nossa, que tá acontecendo? Gabriel, pera aí, Gabriel Cadê o Stereo? Caralho Cadê o Stereo? 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 Tô emocionado Tatiã, não tem uma boa Tô ouvindo se não morreram pelas pirelas Pera aí, na volta Tô ouvindo se não morreram pelas pirelas Tô ouvindo? Ah, o botãozinho do café, até Era que nem a minha praia Fui no Jai e não reconheci o garoto É foda, mano Salve, Vic Cê é doido aí O Beca tá montando o quê? Uma... 99 mil fotos infinitas, né? Porra Ele tá tentando dar umas 15 voltas Ai, que saudade do meu camarão Eita Tchau Eita, o que cê tá preparando, Beca? Com muitos? Merda Deve ser bosta, né? É merda Olha lá, ó Ele tá preparando um bosta Isso tudo pra isso aí, ó Isso tudo pra procurar uma pista de 5 voltas Tirou uma foto, né? Se bem dizer Mais uma foto, né? Mais uma foto, né? As antenas parabólicas aí, mostrando aí E tudo no Info HD pra pegar a bosta Vou pegar meu 12 de leite ali, né, mano? Ah, eu vou pegar o carro do... Da chefia, sabe? Sim, eu também vou Quasei louco ali Achei que eu faço um carro melhor do que o meu Você quer falar com o quê? Com quem você gostaria de falar? Quero falar com o open Quero falar com o open Chega, man! Ô, merda Ô, merda Você já soltou um merda Tipo em inglês, merda Bom, vamos jogar ele agora Concentração aí Que agora eu tô de... Tô de quem block aqui Agora é chincana Quem block... Quem block... Quem block... Qual com block 5 voltas? Deca Evolutions Porra, mano, amanhã é sexta-feira, mano Posso ficar bêbado não, amanhã Tenho que arrumar emprego Cê é louco Não posso ficar bêbado Eu tenho que arrumar emprego Amanhã é o dia de maldade, gente Ah, vai emprego assim Não sei porque... Não sei porque eu tenho emprego sexta-feira, mano Eu tô na segunda... Eu tô na segunda parcela do seguro ainda, amanhã Eu tenho que arrumar emprego, ladrão Se eu for viver de música eu vou falir Se eu for viver de música eu vou falir Não falir não, eu vou morrer ladrão Vou passar fome aí Vai nada, cara Vou largar em terceira, vamos que vamo Puta que pariu Ah, isso daqui é ruim essa coisa É impressão minha Eu sei aqui em São Paulo tá chuveira Não importa também chove Porque ele é possível Eu não consegui jogar uma pista Eu não sei Eu também tá foda, velho Fui pegar uma bandeira Tem um saco de lixo agora Desculpa Mas se tu quiser falar comigo pode entrar no clube Nossa Nossa Nossa, que sentimental Eu consigo voar Ixi, que grito foi esse, amigo Ô, amigão Amigo Amigo Sai de por de mim, velho Que eu vou te mandar lá pro cima de novo Ai, eu adoro Ah, vai tomar no clube Eu sei que pode me sofrer na puta Ô, muchachos Ô, muchachos Eu tô perdendo aqui também Foda, atrás do Falcon Puta, se left lock é o Beca? Mentira mesmo? Ah, que bosta, eu bati Ih, passou eu Ah, não, o Beca nem passou E aí, gente É o que eu do Beca Ô Ah, rosto como é Que eu que não sou bom piloto Deixa eu ver se aparece O que eu paguei Eu comprei O... Ai, char Vamos pra rir, vamos pra rir Nossa, os caras faz tri Oi, tai Sai, André Sai, André Não, minha roupa euch Ah, eu vou pegar Não, minha roupa Chegou no teto Lá, não, eu A workforce Se você quiser comigo não armazem Você pode não me ouvir Você pode não me ouvir Ahaha, eu tenho vindo o meu teto hoje é o café é o que não 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 é o não a 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 parece que nossos caminhos sempre está se cruzando o cara que acontece que é o que eu vou tentar tomar o gole aqui na hora do pulo só que Eu acho que não deu certo. Não pode, cara. Vai ser uma puta, você veio tentando dirigir. Não dá. Deixa o bebê com outro dia, isso tá certo? Vai não dá. Se for na turma. Alco é prioridade, então. Se for na turma. Se for na turma. Primeiro, eu dirijo, ladrão. Pare o carro, encoste, toma a dose e continue. Oh, não. Você tem que falar do rádio também, porque é foda, velho. Tem que parar lá no caminhão, aquela hora. Ô, Gabriel, se você embossar... Você junta a volta de mim. Nossa, mano. Fui para lá no meio do mato, porque nada é roia, velho. Fui para lá no mato, não queria não ver. Puta, que pariu, velho. Não, eu viro em outro lado. Ah, é prazer. Quem tá em segundo é o Beka? É o Beka. Ah, não. Eu prefiro ficar em terceiro. Eu prefiro ficar em terceiro. O terceiro é melhor, porque o segundo é o primeiro a perder. Você é louco. Melhor ficar em terceiro mesmo, depois. Ai, caramba. Eu vou atrapalhar todo mundo. Eu vou atrapalhar tudo. 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 Nossa, ela tá com a... Ô, todo você. Gabriel, se você quiser falar comigo, você entra no meu clube, né? Já é, irmão. Qual que é o seu clube? Meu clube é a XBR. Ah, eu tô só no bando que eu. Caralho. Vou entrar nesse grupo aí, mano. HXBR. Não, vou, não. Vou ficar na Pelotas, mesmo. O bagulho é louco. Não, HXBR é um grupo muito do bem. Entre, você vai gostar. Não. Tem gabloca. É tudo bem, carocose. Vamos ficar em Pelotas. São descarados. Ele quer dar... Mentira, eu vou entrar. Eu vou... Não. Talvez, hein? Depende do... E essa chuva aqui, famé, bré? Não sei. Pô, porra, essa chuva tá foda ali do Hot View, mano. Pô, man, e o ponto? Pô, raiva, do caralho. Ah, Jules, que... Oh, mano, foi o primeiro ENG depois que eu voltar a jogar. Ai, que alegria. Ah, passei em quinto, mano Nossa Vou tomar MC, mano Puta, velho Eu também Não acredito nisso, não, mano Isso aí é tudo intriga Eu fiquei em sexto posição Nossa Eu ia passar o Beca, velho Eu ia passar o Beca Toma, Beca Você também tomou o MC, Beca Toma Vai batendo meu carro Toma É castigo? É o Beca a falar, não Não, não O Beca não tá aí, não? Não, não É o Beca tomou o MC O que é? Pô, de Deus Aqui a sua voz tá bem longe Bem longe Bem longe Bem longe Não, o Thiago não tá correndo Beca depois de ir com a morra Tomando o MC Você escutou isso, Beca? Pô, de Deus Pô, de Deus Ai, que meu pai tá falando pra você, Beca Eu não tô escutando nada aqui o que o Beca tá falando É, agora não vem o jogo mais Tristeza Pô, Bum, 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 Bum então eles encontraram o caminho certo é o beck agora não bebe mais não bebe mais cerveja igual era antes ele encontrou o caminho certo agora só tá tomando café ele e o Thiago café com peixe né claramente com o peixe delicioso o Thiago vai virar o café de cafeína nossa eu peguei o carro muito bom mano eu fiz cagada agora no jogo peguei o carro muito bom eu peguei o carro muito ruim o pai dá para mim uma garrafa d'água por favor mano beck olha o que eu fiz ele eu peguei o carro muito errado muito 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 olha aí eu peguei errado o Thiago já tá chapado o Gabriel quer dizer eu peguei o carro errado velho eu fui para o cara pegar o carro vermelho ali ó o carro que eu peguei eu peguei o carro que eu peguei o carro que eu peguei o carro vermelho eu peguei o carro vermelho vai Gabriel eu confio tá ganhando pelo menos que alguém fica parado eu vou acelerar você